Sr. Ministro, os assuntos que me prendem hoje têm a ver com o investimento direto estrangeiro em Portugal e também com a internacionalização da nossa economia. Eu sei que já foram aqui amplamente abordados pelo Sr. Deputado Filipe Lobo de Ávila, mas nunca é demais quando os resultados, felizmente, até porque o Sr. Ministro já acabou de nos anunciar, a minha pergunta era muito direcionada para o segundo semestre de 2016 relativamente ao investimento direto em Portugal, mas o Sr. Ministro já acabou por responder e nunca é demais valorizar os resultados que o Sr. Ministro acabou de nos dar, até porque houve uma alteração, inverteu a tendência que tínhamos de 2015, que tinha sido o pior ano desde 2010 de investimento direto estrangeiro em Portugal e, portanto, temos também que valorizar e congratular-nos quando as notícias são positivas. Mas iria fazer, mesmo assim, algumas questões muito específicas e muito concretas relativamente a esta matéria porque já respondeu a muita coisa. Relativamente, Sr. Ministro, pode-nos dizer qual é o saldo mensal da balança de bens? É positivo? É bom? Qual o... Relativamente também ao nosso saldo comercial? Se a internacionalização da economia, os números da exportação acompanharam o crescimento relativamente ao investimento direto estrangeiro em Portugal e relativamente ao Web Summit em Lisboa, Sr. Ministro, que foi tão importante para Portugal. Se há resultados concretos relativamente a esta ação e relativamente à China e à Índia, eu penso que o Sr. Ministro vai acabar por nos responder com... Eu não estou a ver o tempo. Peço desculpa. Ainda só consumiu os sete segundos, de acordo com o relógio. Eu não sei qual é o tempo que tens. Faz favor, Sra. 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 relativamente à visita do seu primeiro-ministro quer à China, quer à Índia, que é uma estratégia de internacionalização da nossa economia e deste governo, que é interessante abordar estes mercados que são dinâmicos e, portanto, quais os resultados destas visitas, e dizer mais uma vez que a propaganda do governo, quando é anunciado resultados positivos, nós devemos nos congratular, que é o que está a acontecer relativamente ao investimento direto do estrangeiro em Portugal. Muito obrigada, Sr. Presidente.